E aí galerinha beleza? Estamos aqui em Budazartes aqui ó, na Sansui, vamos fazer um carregamento aqui de lona É as próprias lonas que são utilizadas pela empresa para fazer o cider Ele vai carregar aqui na Sansui Tranquilo aqui, depois dá uma resinha lá, coloca na balança lá onde está aquele caminhão lá O cara carrega aqui mesmo, fechamos aqui e vamos para o matriz lá